Olá a todos e todas, eu sou o professor Alex da Universidade Federal de Goiás, campus da cidade parecida de Goiânia. Esse é mais um vídeo para o canal Geotecnologias na Rede, que é um projeto de extensão institucionalizado junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás e tem como objetivo divulgar o uso de geotecnologias especialmente para o ensino, também para a extensão e, por que não, para a pesquisa. Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender um pouco mais sobre modelador de processamento do QGIS, que nada mais é do que um automatizador de rotina. Isso quer dizer o quê? Que tudo que você pode fazer aqui, você pode automatizar usando modelos. E qual é a vantagem disso? Você pode trabalhar com um grande volume de dados. Muito bem, leia mais sobre modelos e nós vamos partir, então, aqui para a nossa prática. Hoje, nós vamos usar, nós já temos um vídeo com essa temática, mas hoje nós vamos usar o arquivo Focos de Queimadas e os municípios do estado de Goiás. E qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo é selecionar dos focos de queimadas do estado de Goiás, podia ser do Brasil, mas é do estado de Goiás, apenas aqueles localizados no município de Trindade, tá? De Trindade ou de outro município. Eu vou escolher Trindade. Então, vamos lá. Então, eu estou aqui com os dois arquivos de entrada que eu vou usar para o meu modelo. Eu vou, então, em Processar, Gráfico, Modelos. Aqui temos parâmetros de entradas, de entrada, que pode ser número, arquivo, um raster, um texto, uma tabela, um campo de uma tabela e um vetor. Então, eu vou entrar com o vetor municípios. Opa, municípios. O município é polígono. Eu vou reprojetar já esse município, tá bem? Então, eu já vou, aqui em Algoritmo, eu vou reprojetá-lo. Reprojetar. Município, eu vou reprojetar em SIGAS UTM, SIGAS 2000 UTM. Eu estou fazendo isso porque o datum do foco não é o mesmo dos municípios. Logo, vai dar conflitos. Então, eu vou criar aqui, olha. Na descrição, eu vou criar munreprojetado. E eu vou explicar já já por quê. Porque quando você for usar, quando você for usar esse dado, ele vai aparecer com esse nome aqui. Você vai saber que é o município, certo? Ok. Feito isso, eu vou voltar na entrada e vou criar uma seleção dos municípios só Trindade. Apenas Trindade. Então, eu vou criar aqui o nome do parâmetro. Nome, tá? Do dado tabela. Vai ser requerida? Vai. Então, agora eu vou em algoritmo e vou selecionar uma ferramenta de seleção. Desculpa. De seleção vetorial. Eu vou extrair. Veja. Eu vou extrair do munreprojetado. Veja que se eu não tivesse escrito aqui em cima munreprojetado, Esse nome não iria aparecer aqui, entre apóstrofo, tá? Então, eu vou clicar. O atributo é o nome que eu já criei. E o valor é quem? Trindade. E aí eu pergunto, você quer criar um arquivo Trindade? Ah, eu quero. Então, assim, aqui é importante deixar claro que você pode desenvolver um modelo para ele fazer todo o processamento sem criar arquivos, ou você pode fazer ele criando arquivos dos passos. Eu quero criar, eu quero destacar o município de Trindade. Então, ele vai ficar azul, tá bem? Agora, eu vou entrar com os... Em entrada, eu vou entrar com os focos de queimada. Focos, underline, queimada. São pontos, ok? Eu vou reprojetar esses pontos também para ficar no mesmo sistema, tá? É importante. Isso aqui causa alguns erros, se você não fizer. Por isso que eu estou fazendo. Para vocês já fazerem isso na prática. Então, eu vou ter aqui foco, queimada. E vou reprojetar no mesmo dado e no mesmo sistema de projeção. Eu vou criar um arquivo também do foco queimada. Tá? Eu vou criar também. Muito bem. Então, agora eu tenho dois arquivos criados. Dois ou vários, gente. Depende. Se o seu modelo for um modelo extenso, com mais objetivo, para você automatizar todo o processo de forma mais rápida, você pode fazer um modelo maior. Então, agora eu vou voltar aqui no algoritmo, buscar uma ferramenta que atenda o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Cortar, né? Ferramentas de sobreposição. Eu vou recortar. Então, veja. Quem que eu vou recortar? O meu foco queimada reprojetado. E eu vou recortar ele com quem? Olha só, extrai atributo, extrai by atributo Não está escrito trindade aqui Então eu posso voltar aqui no extrai E posso colocar aqui, trindade Fica melhor Veja como vai ficar melhor Recortar Então olha Foco queimada, reprojetado E eu vou recortar camada de corte Quem? Trindade Agora sim, olha, trindade Quero criar um arquivo com isso? Quero Então eu quero criar foco trindade Eu posso mudar aqui o clipe também para foco trindade Mas já como é o fim, eu não vou fazer isso Pronto, ele vai criar três arquivos Aí você fala assim, poxa Alex Foi bom colocar o nome para eu saber Mas agora eu não quero criar esse arquivo Você pode chegar aqui e deletar Eu não vou fazer isso Você pode chegar aqui e deletar Muito bem Vou mandar rodar e vou dar um pause no vídeo Então como é que eu mando rodar? Executar o modelo Ah, eu vou salvar ele aqui, olha Recorte três, porque eu já fiz dois Recorte três Vou salvar aqui no D Dados Recorte três Salvar Vou agora mandar executar Então agora eu tenho nome Agora, olha, como eu mandei criar Eu vou ter que salvar, né? Com os nomes Então aqui eu tenho focos Dois Reprojetado Eu tenho Foco Só de trindade E eu tenho trindade Eu quero ver o município Trindade dois E vou mandar executar E vou dar um stop aqui Um pause Voltando Vamos ver o resultado Eu vou fechar Vamos ver os resultados Eu vou apagar tudo Queimada focos Trindade Trindade Olha que bacana Você selecionou Somente os focos De trindade Isso, gente Poderia ser aplicado Para a unidade de conservação As várias unidades Você poderia indicar Lá os nomes Entrar com os nomes de vários Eu fiz um modelo muito simples Priorizando o que? Como fazer Agora, que variáveis você vai usar Depende de você Tudo bem? Eu agradeço a atenção Aos e-mails Bons estudos A gente se vê Abraço a todos Aos e-mails Aos e-mails Aos e-mails